Bora nós, bora continuar nosso conteúdo, nossa legislação voltada ao direito da infância e juventude. A gente vai falar neste momento de um assunto, aí sim, aí é prova. Meu Deus, professora, tudo é prova. Mas, ó, assunto campeão de prova, Conselho Tutelar, né? Seria meio até contraditório as bancas não cobrarem os artigos sobre o Conselho Tutelar, porque, afinal de contas, é o órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, aquele que mais tem demanda e mais atuação quando se fala em defesa da criança e do adolescente. Então, o ECA, ele destaca um capítulo bem bacana sobre o Conselho Tutelar. Os artigos que falam do Conselho Tutelar, eles vão do artigo 131 até o 140, você vê que não é muita coisa, mas tem muita informação, né? Não é muita coisa, mas tem muita informação. E é assunto realmente bastante cobrado em prova. Este ano de 2023, inclusive, nós teremos a escolha dos novos conselheiros tutelares que irão atuar nos próximos quatro anos. Então, muito provavelmente, a gente vai ter várias questões sobre o Conselho Tutelar, até porque nós estamos num ano de escolha dos conselheiros tutelares. Veja bem, o Conselho Tutelar é um órgão, segundo o ECA, responsável pela sociedade, por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E quando o ECA fala que ele é um órgão responsável pela sociedade, por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, é onde a gente vê mais claramente a necessidade de que esses conselheiros sejam escolhidos pela sociedade. Então, a gente sabe que a escolha dos conselheiros tutelares, ela não, como regra, tá? Ela não, porque muda de município para município, tá? Se no seu município a escolha é feita, tipo assim, no outro município é assado, e no outro pode mudar e mudar. Então, a escolha, como regra geral no Brasil, é feita sempre com a participação da sociedade. Então, as pessoas participam desse processo de escolha, até por meio do voto no Conselheiro Tutelar, porque ele é o órgão responsável pela sociedade, por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Combinado? E aí, ele tem algumas características muito interessantes, a gente vai preencher algumas informações aqui no nosso material e vai comentar muito sobre o Conselho Tutelar, tá bom? Vamos lá, começar a falar de Conselho Tutelar. E aí, eu coloquei, ó, do Conselho Tutelar, vou colocar aqui já, a gente já comentou que começa no artigo 130 e vai até o 140. E aí, o Conselho Tutelar, o ECA, ele define o seguinte, o Conselho Tutelar é órgão encarregado, aqui, ó, pela sociedade de zelar, zelar mesmo, de conservar, né, de proteger, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar, ele tem três características mega, mega cobradas em prova. Primeiro, ele é um órgão permanente, ok? Permanente, o que que isso significa? Que não se extingue o Conselho Tutelar, não se acaba com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é pra ser extinto, é pra ele existir, existir, existir pra sempre. A possibilidade de extinção de um Conselho Tutelar tem que ser devidamente justificada pela autoridade que vai proceder à extinção. Ah, não, a gente vai extinguir esse porque tem esse aqui que já abarca, ah, então tudo bem. Mas a regra é que o Conselho tem uma vida permanente. Quem é daqui do Distrito Federal, quem é candidato a concurso público que mora aqui no DEF, sabe que nós temos uma lei orgânica, a lei orgânica do DEF, que fala assim, ó, que ao se criar uma RA, deve ser criado automaticamente um Conselho Tutelar. Pra aquela RA, região administrativa, seria equivalente como se fosse um município, tá? E aí assim, mas não é o município, mas equivale ao município pra quem é de outro estado, entendemos. E aí assim, ao criar uma nova região administrativa, deve ser criado automaticamente um Conselho Tutelar. E a pergunta que mais se vê é, e se extinguir a RA, acaba com o Conselho Tutelar? Não. E não acaba, não é lá na lei orgânica, não acaba por conta desse artigo, que fala que ele é permanente. Então, extinta a RA, não pode extinguir o Conselho Tutelar, ele é realocado pra outra região administrativa. Combinado? Então, é um órgão permanente, além de permanente, é um órgão autônomo, possui autonomia. O que isso significa? Que ele não é subordinado. Os Conselheiros Tutelares não são subordinados. Ah, fulano manda em mim. Não, eles têm autonomia dentro das atribuições deles, dentro do que eles têm que fazer, que a lei prevê, que é competência do Conselho Tutelar, eles têm autonomia. Ninguém manda neles, ok? E o juiz? O juiz não manda neles, não. Aliás, tem doutrina que fala que o Conselheiro Tutelar equipara-se a um juiz. Equipara-se. Ele tem a mesma ideia de autoridade, tá bom? Ele não é mais que o juiz, mas ele equipara-se ao juiz. Dentro da competência que é dele, ele exerce as suas competências. Ah, mas fulano manda ninguém, nem o governador, nem o prefeito. Não. Dentro das competências deles, tá bom? Dos Conselheiros Tutelares. E se alguém não gostar, pode recorrer dessa decisão do Conselho? Pode. Aí o juiz é quem é a única autoridade que pode reavaliar as medidas de um Conselheiro Tutelar, tá bom? Para você ver o grau de autonomia que eles têm. E não jurisdicional, o que que isso significa? Que o Conselho Tutelar não pertence ao Judiciário, não é jurisdicional, não é do Judiciário e tem uma consequência muito interessante. Não ser jurisdicional significa que tem coisas que ele não pode fazer, que só o juiz pode fazer. Então, essa característica dele não ser jurisdicional também põe um limite ao Conselheiro Tutelar. Fala, ó, Conselheiro, isso que o senhor não pode fazer. Por exemplo, tirar a guarda de uma criança do pai ou da mãe. Por exemplo, o acolhimento familiar. Por exemplo, a colocação em família substituta. Tirar o poder familiar dos pais. Isso é reserva jurisdicional. Compete somente ao juiz, o Conselheiro Tutelar, por não ser jurisdicional, então ele não tem como tomar essas medidas, tá bom? Mas tem um lado bacana. Por ele não ser jurisdicional do Judiciário, ele não precisa seguir burocracias do Judiciário. A gente chama de desjudicialização de muitas ações para criança ou adolescente. Não depende do juiz, porque tudo na justiça é burocrático, tudo na justiça é demorado. E quando você desjudicializa, você facilita, faz andar mais rápido. Então o Conselheiro Tutelar, ele pega, ele já avalia, ele matrícula, ele bota matrícula esse menino na escola. Se fosse para um juiz, o juiz ia ter que pedir o mandato, mandato, mandar para o oficial de justiça, o oficial de justiça ter que... No mínimo um mês. Então o fato dele ser não jurisdicional desburocratiza muitas medidas. Desjudicializa muitas medidas. Mas por outro lado, algumas coisas ele não pode fazer, porque ele não é do Judiciário. Tá bom? Tranquilo? Bom, continuando, então o Conselho Tutelar, inclusive a gente disse que o Conselho é PAN. Características do Conselho PAN, que PAN? Características do Conselho PAN, UAI, permanente, autônomo e não jurisdicional. Isso cai em prova, bota cá, ó. Campeão de prova. Mas é de verdade, campeão mesmo. Quem faz aí muita prova de ECA, muita questão, já viu isso aqui com certeza aos montes, aos montes. Continuando, em cada município e em cada região administrativa do DF, haverá, no mínimo, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local. E aí eu vou botar aqui, ó. Municipal é da administração do município ou distrital. Gente, pelo amor de Deus, o Conselho Tutelar não é órgão estadual, tá bom? Então, é do município de Fortaleza e não do estado do Ceará. É do município de Calcaia. Calcaia é o município? Sei lá. Não sei. É do município de... Como é aquele que fica lá o Beach Park que eu esqueci? Me esqueci. Me esqueci. É do município de Águas Lindas. É do município de Valparaíso. É do município de Ribeirão Preto. Não é do estado de São Paulo nem do estado de Goiás. São órgãos da administração pública local, municipal ou distrital. Porque aqui no DF a gente não é município. Tem que ter pelo menos um. Minha gente, pelo amor de Deus, cuidado de Jesus. Por que cuidado de Jesus? Isso porque tem uma galera aí estudando com o ECA desatualizado. Até por um desconhecimento. Joga lá no Google ECA. E aí sai. E aí a gente já viu. Mais atrás aí nas primeiras aulas. Onde encontrar, localizar o ECA atualizado. Antigamente, o ECA previa que os municípios só eram obrigados a ter conselho tutelar. Depois, se tivesse mais de 100 mil habitantes. Essa regra não existe mais. E faz, é tempo. De vez em quando a gente está em aula e alguém fala. Não, professora. Assim, nos municípios. Município vai ter conselho tutelar se tiver acima de 100 mil habitantes. Não, criatura já desatualizou isso há muito tempo. Qualquer município. Aliás, qualquer não. Todos os municípios. Pode ter. Quantos habitantes tem esse município? Menino, tem cinco. Eu, meu marido, meus dois filhos e a vizinha. Pronto. Tem que ter um conselho tutelar? Tem. Município. Distrito é outra coisa. Tá bom? Distrito não é município. Então, em cada município tem que ter pelo menos um. E no máximo? Quantos? Tantos, quantos forem necessários. Tantos, quantos se precisar. Tem município que tem três, que tem quatro. Porque a demanda é muito grande. Então, se a demanda estiver grande, vai criando o conselho tutelar. Tá bom? Continuando. Como órgão integrante de administração pública local, composto de cinco membros. Opa! Deixa eu fazer uma observação. É de cinco membros e não até cinco membros. Então, tem que ter cinco. Tem que ter cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada conselho tutelar tem que ter cinco pessoas com conselheiros tutelários lá dentro. Escolhidos pela população local, tá vendo? Para o mandato de quatro anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. E não tem número. O que é recondução? Se é conselheiro de novo. Se daqui quatro anos você for escolhido pela população de novo, você vai ficar mais quatro anos, e mais quatro, e mais quatro, e a vida inteira, desde que passe pelos processos de escolha. Vou fazer uma observação muito importante. Acho que é uma das mais importantes do nosso curso de ECA. Não se fala em eleição para conselheiro tutelar. Eu estou tentando corrigir isso em todas as minhas aulas, lives, materiais, sei lá, o que tiver. A lei não fala em eleição. A lei fala no processo de escolha. Tem município que tem eleição? Tem. Mas tem município que não tem eleição. Então, uma coisa que tem que ter no processo de escolha é a participação da população. De que jeito essa população vai participar? Cada município vai definir. Tem município que fala, vai ter uma eleição. Tem município que vai ter um zero em um. Não importa. Mas, pelo amor de Deus, a gente não pode achar que a escolha do conselheiro tutelar tem que ser por eleição. Ah, mas é eleição aqui. Aqui é eleição. Mas, lá em Minas, lá em João Pessoa, lá pode ser diferente. Entendeu? Aqui no DF tem uma prova e tem uma eleição. Mas, nem sempre foi assim. Nem sempre teve prova. Por exemplo, nem sempre teve eleição. Combinado? Então, a gente nunca vai falar a eleição do conselheiro tutelar. A escolha do conselheiro tutelar. Tem que se dar com a participação da população local. Perfeito. Para um mandato de quatro anos e que pode ser reconduzido por sucessivas vezes, desde que ele passe por novos processos de escolha. E não por eleição. Falar em eleição vai estar errado. Oi, professora. Você acha que um examinador pode colocar isso em prova só para a gente já botou, criatura? Já colocaram voto, eleição e aí tal, tal. Tem que ter, não. Tem que ter, não. Pode ter um voto, uma eleição. Mas, não é, não existe essa obrigação de ser eleição ou ser voto. O processo de escolha tem que ser com a população local. Você vai notar aqui, ó. Isso aqui é lei, processo de escolha. Isso aqui é copiado e colado do ECA. Aqui eu não fui eu que escrevi, não. Então, o Estatuto manda submeter a processo de escolha. Escolha, não falou. Por novas eleições serão eleitos. Não está escrito isso. Combinado. Muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado demais. Beleza? É... Pois, bora. Bora continuar. Observação importante. Qual era a observação importante? Esta que nós comentamos. Não há no ECA a escolha... Aliás, não há no ECA a determinação da escolha por meio de eleição. Apenas há a obrigação de ser realizado um processo de escolha. mas isso não significa que esse processo se dá via eleição. Tá bom? Beleza? Joia! Continuando... Continuando... Requisitos para a candidatura. O que precisa para alguém ser candidato a conselheiro tutelar? Primeiro, tem que ter reconhecida idoneidade moral. O que é idoneidade? Pessoa honesta, correta? Ser reconhecidamente uma pessoa honesta, correta, moralmente correta. Reconhecida idoneidade moral. Tem que ter também idade superior a 21 anos. Cuidado que não é 18. Tem que ter mais de 21 anos. Terceiro, terceiro, residir no município. Tem que morar lá no município ou então na região administrativa, se for aqui no DF, hein? Reconhecida idoneidade moral e dados superiores de 21 anos e residir no município. O ECA só traz só... Professora, não pede nível superior no ECA, não. Não pede nível, não. No ECA, só isso aqui, só. Toda vez que a gente tem aula disso aqui, alguém... Mas não tem mais nada no ECA. Nada impede que o município lá, ele crie mais outras regras. mas no ECA para a sua prova. Nível de escolaridade... Não, tem nível de escolaridade. Idoneidade moral e dados superiores a 20 anos e residir no município. Cuidado para não confundir com os 18. E a idade superior a 21. Não é a idade de 21. Tem que ter mais que 21 anos. Combinado? Cuidado, cuidado, cuidado. Também com esses detalhes. Muito bem, muito bem. Opa, bora, bora continuar? Bora. Direitos dos membros do conselho tutelar. O que eles ganham para ser conselheiro tutelar? Remuneração, que vai ser definida em lei municipal distrital, ou seja, nem todos ganham a mesma coisa. Você tem um conselheiro tutelar do Rio, de São Paulo, do DF, de Minas, e os salários são diferentes, as remunerações são diferentes, porque cada município e o DF vai ter uma lei própria local para dizer quanto que vai pagar. e não é igual um piso salarial em todo o país, não. Cada município define quanto que paga. Tem município pequenininho, não tem como ele pagar o mesmo que o DF paga, por exemplo, e por aí vai. Cobertura previdenciária, que é o mesmo que INSS, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de um terço da remuneração, o adicional de um terço, licença maternidade, paternidade e gratificação natalina. Esses são os direitos. Professora, cadê o TIC alimentação? Cadê o Vale? No ECA só tem isso aqui. Se o município quiser pagar mais coisa, ele que cria uma lei lá para pagar mais. Alguns municípios e aqui no DF, às vezes, o conselheiro recebe muito mais do que esse aqui. Mas no ECA obrigação é isso aqui, o mínimo é isso aqui. Tá bom? Continuando, continuando. Observação importante. Vamos botar aqui, ó. Lei municipal ou distrital, lei municipal ou distrital, né? Dependendo de onde que estiver. É... Lei municipal ou distrital disporar sobre o local, dia e horário de funcionamento do conselho tutelar. se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se funciona no final de semana, se é de 8 às 18, se é de 7 às 17, às 19. Aí, cada município define, tá bom? É... Orifício do conselho tutelar, inclusive, quanto à remuneração, quanto que vai receber, cada município vai definir. Quanto à remuneração, inclusive, quanto à remuneração. Fechado? Tranquilo? Um lembrete importantíssimo. Vamos botar aqui. O exercício da função de conselheiro tutelar O exercício da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante serviço público relevante e estabelecerá presunção de doneidade moral. Olha que legal! O que é que significa, professora? Bem, isso aqui é muito bom quando a pessoa vai fazer um concurso público ou participar ou participar de alguma seleção e alguns concursos e seleções exigem do candidato que ele tenha idoneidade moral. basta ter sido conselheiro tutelar que já presume a idoneidade moral. E aí, ó, não, idoneidade eu já cumpri porque eu fui conselheiro tutelar. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas há presunção. Até que se prove o contrário, presume-se que ele é uma pessoa idônea só porque foi conselheiro tutelar. Exatamente, exatamente. Joia! Atribuições do conselho. O que é que o conselho pode fazer? Isso aqui é muito importante. Quais são as atribuições? Um, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 198 e 105 aplicando as medidas 101. Gente, isso aqui é medidas de proteção. Lembra que a gente falou demais que o conselho pode aplicar medidas de proteção. Conselho não pode aplicar medidas sócio-educativas, mas essas aqui do 101 são as de proteção, tá bom? Exceto destruição da guarda, tutela, que aí é com o juiz, né? Dois, atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas no 129 de 1 a 8. Lembra que nós estudamos na aula anterior as medidas pertinentes aos pais? Que eu falei pra vocês que boa parte delas o conselho pode aplicar, mas as mais severas só ao juiz. Então, tá aqui, tá falando isso, que o conselho até lá aplica medidas de proteção. Aplica medidas, nem todas, mas algumas de 1 a 8, as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. promover a execução de suas decisões podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Eu falo que o conselho tutelar pode requisitar os serviços PESTE, o conselho tutelar pode requisitar os serviços PESTE, que PESTE, serviços na área da previdência, educação, segurança, saúde, serviço social e trabalho. Requisitar não é pedir, tá bom? Requisitar é determinar. Tipo, o conselheiro tutelar vai lá e encontra as crianças numa situação deplorável, abandonadas em casa, pai e mãe estão na rua, às vezes, usuário, e aí o conselheiro tutelar liga, manda uma ambulância agora para cá, porque o menino está aqui, coitado, consegue ficar em pé, não está se mantendo em pé. Então, eu estou requisitando um serviço na área de saúde para esse menino, uma ambulância aqui. segundo a lei, não é um pedido, é uma determinação. Tem que cumprir, tá bom? Representar é o mesmo que denunciar junto à autoridade, judiciário, juiz, nos casos de cumprimento injustificado de suas deliberações. Isso aqui é interessantíssimo. O conselho tutelar não pode requisitar serviço na área peste, previdência, saúde, segurança, serviço social, trabalho, educação, mas ele requisita mando, ambulância, e às vezes, lá no setor que ele pediu, ninguém cumpriu. Ou ele determinou que o pai encaminhasse a criança para um tratamento. O pai não cumpriu. E aí, o que o ECA fala? Que o conselheiro tutelar não pode, ele por conta própria, cumpri, joga aí o pescoço, joga pra lá, faz esses negócios. Não, não pode. E aí, o que o conselheiro tutelar faz quando as deliberações dele não são cumpridas? Solicita arengar, vai arengar juiz, olha aqui, falei com fulano aqui, e fulano aqui, não cumpriu essa medida aqui, então eu tô aqui, só dá um jeito aí, porque deram as costas pra mim. E aí, ele encaminha a autoridade judiciária pra que ela, aí o juiz pode forçar, aí o juiz, bora, não vai preso, vai preso agora, e tal, se tu não cumprir isso aqui. Então, o conselheiro tutelar, em que pese ele dar uma determinação, ele não pode, por conta própria, ele executar suas determinações quando elas não são cumpridas, forçar a pessoa, aí não. E aí, nesse caso, ele comunica o juiz, o juiz vai lá e força, tá bom? Encaminhar o Ministério Público, notícia de fato que constitua infração administrativa penal contra os direitos da criança e do adolescente. Ó, gente, algumas violações dos direitos da criança e do adolescente constituem infração administrativa ou crime. E aí, não é com o conselho tutelar. O conselho tutelar não aplica as medidas administrativas, as medidas cabíveis quando ocorre infração administrativa e nem mexe com punição criminal. E aí, ele encaminha para o Ministério Público que vai aplicar as medidas lá em razão do crime e da infração administrativa. Então, encaminhar o Ministério Público a notícia de cometimento de infração administrativa ou penal. Cinco, encaminhar a autoridade judiciária escarra de sua competência. De competência de quem? Do juiz. Quando o conselheiro tutelar se depara com uma coisa que não é com ele, fala, não, não é comigo, não. Ah, esse negócio aí de guarda não é comigo, não. Então, ele, conselheiro, não pode executar porque não é da competência dele, é da competência do juiz. Ele encaminha a autoridade judiciária o que é de sua, de quem? Do juiz, da autoridade, de competência da autoridade judiciária. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101 de 1 a 6 para adolescente autor de ato infracional. Opa! Se o adolescente cometer um ato infracional, você está lembrado isso aqui? Vai ser aplicada a ele medida sócio-educativa, mas também pode ser aplicada a medida de proteção. As medidas de proteção estão no artigo 101. Então, o ECA está dizendo que o conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar vai providenciar a medida estabelecida pelo juiz dentre as medidas previstas no 101. Ou seja, o juiz vai encaminhar para o conselheiro tutelar aplicar a medida de proteção para quem? Para o adolescente. A sócio-educativa é só com o juiz. A gente já falou sobre isso, mas há de proteção. O juiz fala, manda o conselheiro tutelar aplicar isso aqui, a sócio-educativa eu vou aplicar. Essa daqui, ele poderia aplicar ao juiz, mas ele pode encaminhar, encaminhar para o conselheiro tutelar e aí o conselheiro tutelar vai providenciar a medida de proteção. Tá bom? Expedir notificações, requisitar a certidão de cair demais em prova de nascimento de óbito da criança ou adolescente quando necessário. Por exemplo, chega lá, encontra os meninos lá, mãe, mãe ou mãezinha, essas crianças aqui nessa situação, mãe, ou mãe, a senhora está violando o cadê, vocês não vão para a escola, não? e por que você não matricula esse menino na escola? Porque precisa da certidão de nascimento e eu não tenho, meu Deus do céu, peraí que eu vou resolver isso agora. Alô, é do cartório? Olha, mãe, onde é que os meninos nasceram? Cartório e tal, fiquei errado. É do cartório e tal? Olha, aqui é o conselheiro tutelar fulano de tal e ele se identifica e requisita, ele está dando uma detenção, ele não está pedindo, ele está detenando. Olha, eu preciso da segunda via da certidão de nascimento aqui de fulano de tal, tá bom? duas crianças aqui, eu vou caminhar a mãe aí e aí vocês, por favor, providencie aí, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Pronto, a senhora vai lá e tal local, a senhora leva lá na escola e matricula esse menino. Pronto. E se a mãe não fizer? Conselheiro tutelar, tá mãe com o menino e tudo, não. Encaminha para o juiz, o juiz vai determinar. Depois, assessorar, é o mesmo que auxiliar, né? O poder executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, existe uma parte do orçamento público que vai para as ações voltadas ao direito da infância e da juventude. e o conselho tutelar pode auxiliar o poder executivo prefeito, governador, na hora de montar a proposta do orçamento que precisa. a gente vai precisar de dinheiro para isso, para aquilo. Até porque é o conselheiro tutelar que mais sabe, não está precisando de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para comprar uma viatura nova, a gente precisa de dinheiro para auxiliar tal aquilo, para os atendimentos, e aí ele vai auxiliar o poder executivo na hora de elaborar o orçamento. Representar é o mesmo que denunciar, em nome de pessoa da família contra a violação dos direitos da criança, violação dos direitos previstos no artigo 220 da Constituição. Denunciar em nome da pessoa da família qualquer violação dos direitos da criança e do adolescente que está lá na Constituição. Ele pode denunciar, não é que ele vai atuar, mas ele vai denunciar a violação. Representar que é o mesmo que denunciar ao Ministério Público para efeitos de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotar a disposição de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. O conselheiro tutelar viu que não tem como esse pai e essa mãe continuar com esse menino. Tem que tirar o poder familiar deles porque é grave a coisa. Ele não pode tirar, mas ele denuncia ao Ministério Público que o Ministério Público entra com a ação lá na Justiça para o juiz decretar a perda ou suspensão do poder familiar. Beleza? O juiz depende de que alguém vá pedir a destituição e quem pode pedir é o Ministério Público. E aí o conselheiro tutelar comunica, denuncia o Ministério Público, o Ministério Público entra com as ações para o juiz julgar se tira ou não o poder familiar daqueles pais. Promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento dos sintomas de maus tratos em criança e adolescente. Promover e incentivar ações na comunidade, ensinar as pessoas. Eu tenho uma aluna daqui do Sítio Federal que ela é conselheira tutelar. Agora, no carnaval, ela, junto com os outros conselheiros, né? Gravaram um videozinho com roupa de carnaval, fantasia, e cantando uma marchinha falando, olha, o conselheiro tutelar, fique de olho. Eles fizeram tão legal uma divulgação sobre os direitos da criança de uma linguagem simples para postar no Instagram e tal, tal e outras plataformas para literalmente comunicar e ensinar e incentivar a comunidade a identificar maus tratos, violação e a denunciar. Então, o conselho tutelar tem um papel social também de promover, incentivar ações junto à comunidade para que ela identifique e denuncie a violação dos direitos da criança e adolescente. Muito legal. Muito legal. Boa. Essas são as competências e aí está aqui, ó. Se, no exercício de suas atribuições, o conselho tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente ou mesmo que imediatamente o falta ao Ministério Público prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e promoção social da família. Se o conselho tutelar verificar que aquela criança tem que sair de casa, ele não pode tirar, tá? Mas ele comunica ao Ministério Público que vai solicitar ao juiz que o juiz determine o afastamento da criança de casa e o acolhimento dela numa instituição. As decisões do conselho tutelar somente poderão ser revistas, somente poderão ser revistas pelo juiz. A pedido de quem tem interesse, ninguém, nem o presidente, nem o governador, só o juiz pode revisar, rever as decisões do conselho tutelar. Falar, é, tá errado ou tá certo. Fora isso, não tem nenhuma outra autoridade. Que legal! Não são atribuições do conselho tutelar. O que o conselho não pode fazer, o conselho não pode colocar em família substituta, guarda, tutela e adoção. O conselho tutelar não mexe com família substituta. O conselho tutelar não realiza acolhimento institucional, desculpa, familiar. Não encaminha a criança para a colocação em família. O conselho tutelar não pode aplicar suspensão ou destituição do poder familiar. Jamais. Isso aqui é com juiz do poder familiar. O que mais? Conselheiro tutelar não pode realizar perícias, investigações, investigações, não pode, inquéritos, não. Aí é com a polícia. Conselho tutelar não pode ingressar com ações judiciais, ações judiciais para criança, adolescente, tipo pensão alimentícia, sabe? Tipo P, vou botar grandão, P.A., pensão alimentícia, não pode. Não pode realizar fiscalização de estabelecimentos. Estabelecimento. Então, como assim realizar fiscalização de estabelecimento? Tipo, eu vou interditar seu estabelecimento porque tinha criança aqui. Se uma criança está num estabelecimento inadequado para ela, o conselheiro tutelar souber disso, ele tem o direito, o direito não, o dever de ir lá, acolher a criança, levar para um outro local, entregar para os pais, aí eu vou multar, vou plantar com a boa festa, vou interditar. Esse tipo de fiscalização do estabelecimento não é com o conselho tutelar, ele está ali para cuidar da criança e do adolescente, para encaminhar, para acolher, para levar para uma instituição, para, enfim, devolver para os pais, levar para o hospital se for o caso, levar para a delegacia, mas aí eu vou vir aqui multar, não. Aí ele comunica ao setor, à prefeitura, ou então à fiscalização que vai lá e interditar, multar, mas o conselho não é para isso. Combinado por muito cuidado, muito cuidado. perícia e investigações não pode ingressar com ações judiciais, não pode realizar a fiscalização do estabelecimento vice e não do cuidado com a criança e com o adolescente. E ele também não pode aplicar medidas socioeducativas, que a gente já viu muito que não cabe a ele aplicar medidas socioeducativas. Medidas de proteção pode, mas as socioeducativas não pode, não. Finalizando, e a escolha dos conselheiros? A gente até já falou, né? Ó, a escolha dos conselheiros, primeiro, tem que ocorrer em data unificada. Você percebeu que a gente está falando da escolha e não da eleição em data unificada em todo o território nacional. um dia no Brasil inteiro em que se vai realizar o processo de escolha. Não é eleição, não se pode falar em eleição. Tem alguns que têm eleição, mas não todos, gente, não todos. O ECA não fala que tem que ter eleição, é um processo de escolha. Pode ter eleição? Pode. Tem município que tem? Tem. O seu aí, por exemplo, pode ser que tenha, mas tem outros que não tem, não é obrigado a ter. Data unificada em todo o território nacional e a ideia, olha que bacana, unificar a escolha numa única data para acontecer no Brasil inteiro, tem como objetivo alçar o conselho tutelar a uma grande instituição. Fazer com que, literalmente, nacionalmente, ele fique conhecido. Que num dia lá, num dia X, todo o Brasil pare aquele dia, porque está tendo, ele para, que eu digo assim, que eu digo, vai ter algo de importante, as eleições, a escolha do conselheiro tutelar. Combinado? Olha eu falando de eleição, e não é eleição correta. Porque de tanta gente insistir, não, não pode, a gente não fala eleição, não é eleição, não tem que ser eleição, pode até acontecer. Então, a ideia é que o conselho tutelar se torne nacionalmente conhecido. E realmente, isso tem acontecido nos últimos anos, porque não era unificado, e agora passou a ser unificado. Que mais? Quando é que é essa? Que data é essa? Quando é que isso vai acontecer? a no primeiro domingo de outubro, em data unificada, no primeiro domingo de outubro do ano, subsequente às eleições presidenciais. Então, se a gente teve eleição presidencial ano passado, 2022 é agora. É este ano mesmo. Primeiro domingo de outubro, deixa eu pegar aqui, primeiro do, deixa eu apagar logo, tudo. de outubro do ano subsequente ou das eleições presidenciais e a posse dele. Ocorre no dia 10 de janeiro. Cuidado, porque o examinador vai botar primeiro de janeiro. Para que ele vai botar? Ué, para errar. Para a gente errar. Primeiro de janeiro. Combinado? No processo de escolha, seja eleição ou não, dos membros do conselho tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal, de qualquer natureza, inclusive brinde-se pequeno valor. Ou seja, comprar o eleitor. Não pode. Não pode. O eleitor, se for eleição, quem for escolher, não pode. Beleza? O que mais? Aí aqui já está repetido, tá? É só um resuminho. O processo para escolha dos membros do conselho tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o conselho que vai promover a escolha, o processo de escolha. E a fiscalização é feita pelo Ministério Público, você já caiu em prova. O processo de escolha dos membros do conselheiro tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Após os conselheiros, ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. No processo de escolha dos membros do conselho tutelar, é vedado ao candidato do A, oferecer, prometer, entregar o eleitor, bem uma vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Uma coisinha velha, uma lixinha velha, não pode. E por fim, nós temos os impedimentos. Aqui é campeão de prova, beleza? Impedimento. Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu more numa região administrativa chamada de Águas Claras, aqui no DF, e aqui tem o conselho tutelar, beleza? E aqui no DF inteiro, a gente tem a Justiça da Infância e da Juventude, que tem o juiz da Infância e da Juventude, veja bem. E nessa justiça também tem o promotor, membro do Ministério Público, beleza? E aí, o ECA diz o seguinte, quem é conselheiro tutelar não pode ter no mesmo conselho parentes. Então, se eu sou conselheiro tutelar em Águas Claras, em Águas Claras não pode ter nenhum parente meu no mesmo conselho. Ah, tem eu e minha irmã, nós duas fomos escolhidas. Não pode. Ou é uma, ou é outra. Ela pode ser de outro, tipo outro município, vamos dizer assim, de outro R.A. Mas aqui na minha não. E também não pode o conselheiro tutelar ser parente do juiz da Infância e da Juventude ou do membro do Ministério Público que atua naquela área. Então, no conselho tutelar não pode ter parentes como conselheiros e nem pode ter conselheiro e juiz da Infância e da Juventude parente e nem conselheiro e membro do Ministério Público da Infância e da Juventude parente. Tá bom? Quem são esses parentes? Esses aqui, ó. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, pais, avós, filhos, netos, sogro e gerro, nora. Percebe que não? Tem a sogra, né? Então, na literalidade da lei, você pode ser conselheiro pela tua sogra também ser no mesmo conselho. Irmãos, os cunhados, durante o cunhadio, que é durante o casamento, ao divorciar o cunhado, deixa de ser parente aí, não tem mais problema. Tio e sobrinho não pode, padrasto ou madrasto, enteado, não pode. Tá bom? Esses aqui são parentes que não podem, não pode ter no mesmo conselho. Padrasto ou enteado, sogro e nora, a sogra pode. Marido e mulher, ascendentes, avós e netos, filhos e pais, irmãos, cunhados, não pode. E nem que você seja conselheiro e o teu, sei lá, tio seja juiz e o teu sogro seja juiz. Não pode, não pode. Estende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária, que não pode ser parente do juiz e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Aí, não pode, tá bom? Cuidado com esses impedimentos. Cai na prova? Cai. Um cuidado. Não é assim. Ah, não pode ser parente até o terceiro grau de conselheiro. Não é isso. Tem nominalmente quem não pode. Sogra é parente de primeiro grau. E ela não tá na lista. Então, em tese, sogra poderia. Então, ah, não pode ser parente até o terceiro grau de conselheiro. Não, não pode ser irmão, não pode ser contínuo. Primo poderia, que não tá aqui cunhado, enteado, não pode. O Eka prefira, em vez de falar, não pode ser parente até o terceiro grau. Ele foi definindo. Não pode ser irmão, enteado, cunhado e por aí vai. Então, a gente memoriza assim. A gente não facilita até o terceiro grau, porque sogra é parente de primeiro grau. E, no resumo da ópera, sogra poderia, porque ela não tá na proibição. Ela não tá aqui na proibição. Ah, professora, mas eu acho... Gente, é o que tá na lei. Eu acho que não deveria, professora, porque o sogro, mas a lei não colocou. E a prova cobra o que a gente acha ou o que tá na lei? O que tá na lei, tá bom? Então, bote o que tá na lei. Certo, povo? Ah, então, então... The end, de conselheiro tutelar. The end. Ai, professora, finish. Finalizamos aí a parte do conselheiro tutelar muito cobrada em prova, mas, basicamente, a gente viu todos os positivos sobre o conselheiro tutelar e características deles que podem ser cobradas em prova. Combinado? Ó, vou deixar meu beijo com vocês. Até a próxima. E aí